Música Nós trouxemos este ano para a Feimaf uma retificadora cilíndrica externa à CNC, a comando numérico, onde ela retifica diversos tipos de peças, voltada mais à indústria automotiva, automobilística, autopeças, e há algumas especificações dela, ela possui um entrecentros de 800 milímetros, um diâmetro máximo retificável de 350 milímetros, um diâmetro de rebolo de 609 milímetros, por uma largura máxima de 180 milímetros. E ela tem um grande diferencial, que são as guias hidrostáticas. Essas guias, elas transmitem para a peça uma alta precisão, isso daí sem dúvida alguma é um grande diferencial dessa máquina. Esse ano a Feimaf traz a Ilha da Eficiência, que apresenta lançamentos como este que a gente vai mostrar, da LMT Tools. A LMT Tools, ela trouxe para a Feimaf esse ano, a sua linha de ferramentas para usinagem de molde and die, que é um diferencial enorme em relação ao nosso concorrente, porque a gente traz junto com tudo isso, um serviço de integração de engenharia, onde o cliente manda para a gente um modelo matemático do desenho e a gente faz o desenvolvimento do processo como um todo. Além da linha de rolling system, que faz laminação de rosca. Então, é uma ferramenta muito eficiente, que traz ganhos significativos para o processo, principalmente em custo-benefício. Esse é o grande lançamento nosso.